Olá pessoal, meu nome é Alexandre, estamos de volta para mais um vídeo e estamos com um projeto novo aqui no meu quintal onde eu vou usar essa caixa d'água que eu ganhei do meu amigo Juliano e da Alessandra, até quero agradecer eles pelo presente porque aqui nós vamos transformar ela num vaso gigante pessoal, olha que incrível, ela tem 500 litros e aqui eu vou estar usando somente para hortaliças, porque nós vamos querer cultivar alface, almeirão, alguns temperos e eu achei muito legal a ideia de transformar essa caixa d'água, então eu já coloquei ela em cima de uns blocos para ela não ficar direto no chão, para conservar mais e também ficar um pouquinho mais alta para na hora de colher ter uma altura legal, e aqui eu já estou colocando esse resto de podas que eu fiz, para que? para transformar em uma matéria orgânica e agora com certeza temos que agaçar bastante terra então eu vou dar um jeito de baratear, eu vou usar um pouco de areia de construção terra vermelha e alguma terra eu vou ter que comprar, não tem jeito, mas aos poucos vamos montando esse projeto e eu quero que vocês ficam nesse vídeo até o final para ver como que vai sair a nossa caixa d'água para plantar hortaliças então tá aí pessoal, eu coloquei bastante areia de construção para poder baratear o custo que essa areia de construção ela já tem em casa que sobrou, então eu estou utilizando tudo aqui para ficar um pouco mais barato e agora é só complementar com a nossa terra preta, terra vegetal, que aí eu vou ter que comprar e depois comprar as mudas e começar a fazer o plantio mas por enquanto está aí mais uma etapa comprida pessoal, agora eu coloquei terra vermelha do meu próprio quintal o resto aí de aparo de podas que eu fiz para poder, como eu disse, baratear agora sim eu vou comprar uns dois sacos aí de terra vegetal para enfim fazer o nosso plantio de hortaliça na nossa caixa d'água sustentável e é isso tá pessoal, completei com o nosso substrato, com a terra orgânica própria para plantio olha como que ela é solta, você aperta, ela não forma torrão isso é muito importante para poder desenvolver as nossas hortaliças então como eu disse, eu tive que comprar e eu não vou encher até a boca, até aqui mais ou menos porque eu quero deixar esse espaço para poder fazer as regas, as adubações com mais tranquilidade e também proteger as nossas hortaliças em questão de vento, muito forte então eu não vou colocar a terra até na boca não, eu acredito que assim vai ficar legal e essa foi a terra vegetal que eu comprei, comprei dois sacos de 25 quilos mas acabei usando um só porque, como eu disse, economizei com terra vermelha, areia de construção e resto de podas e agora vamos partir para o plantio das nossas mudinhas que eu também já comprei e aqui estão as mudinhas que eu comprei pessoal, comprei rúcula, alface americana, alface roxa e um pouco de almeirão e o espaçamento que eu vou deixar vai ser de 20 centímetros de distância uma da outra para poder desenvolver bem e eu já molhei um pouco para facilitar você fazer a cova, que aí é muito mais fácil e o plantio não tem segredo, você vai tirar aqui da bandejinha, faz um furo lá e só encaixar e eu vou fazer isso com todas agora para esse vídeo não ficar extenso mas agora partiu para o plantio e é isso pessoal, finalizamos o nosso projeto aqui no quintal a nossa caixa d'água sustentável, algo que ia para o lixo e resolvemos fazer um plantio de hortaliças e olha que incrível, que bonito que ficou ali as nossas rúculas o nosso alface roxo, aí tem almeirão e alface americana agora é só aguardar essas mudinhas se desenvolver e quando for fazer a primeira colheita eu gravo para vocês e agora eu estou pensando em colocar um sombrite para poder proteger também, por causa dos pardais pessoal senão eles vêm e vão comer todas as mudinhas e contra o sol também e vento muito forte por isso que eu resolvi deixar esse espaço aqui sobrando para proteger quando vem aquele vento na lateral para elas não ficarem tomando muito esse vento mas eu vou também colocar um sombrite então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma novidade no canal uma caixa d'água sustentável e é algo que nós vamos agora começar a colher a nossa própria verdura também porque hoje não é mais nada barato no supermercado e aqui eu tenho certeza que é orgânico então se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal compartilhe esses vídeos que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser com a colheita das nossas hortaliças valeu e fui